É uma chance só, hoje é um individual geral, por isso que eu disse, o salto tem que ser certo. Se o atleta falha, é uma grande oportunidade perdida, porque no salto ele tem condições de colocar uma nota muito alta. É, e o Pervis aproveita a sua oportunidade. Olha, olhando uma rondada, flit-flat, dupla placa.